Depois que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, a espiritualidade em toda a Europa e na maior parte do mundo conhecido na época foi controlada pela Igreja Católica durante mais de mil anos. Após a morte de Cristo, vários grupos intitulados cristãos começaram a surgir em toda a parte, cada um com seus próprios costumes e ensinamentos, com a única semelhança que adoravam e repassavam, os ensinamentos de Cristo. Alguns desses grupos transmitiam conhecimentos esotéricos, outros não. Mas todos falavam sobre a salvação do Espírito. O Império Romano perseguiu os cristãos durante muito tempo, porque os viam como uma ameaça, mas sempre em vão, porque parece que a perseguição apenas fortificava os cristãos. Até que no século IV d.C., o imperador Constantino colocou fim às perseguições religiosas e concedeu liberdade de culto aos cristãos. Nessa época, o Império estava sofrendo várias invasões de povos bárbaros e perdendo terreno. Então ele decidiu se juntar ao clero e, por um motivo estratégico, decidiu tornar o cristianismo a religião oficial do Império. Agora, é claro que os cristãos não iam aceitar isso logo de cara. Eles não iam apoiar e sustentar o mesmo poder que tinha matado Cristo e perseguido seus seguidores por séculos. Mas o Constantino os convenceu com uma historinha de que, ao lutar uma batalha, ele pediu um sinal a um Deus, qualquer que fosse, e, ao olhar para o céu, ele viu uma cruz. Então ele pediu para que os soldados todos pintassem uma cruz nos seus uniformes e, assim, venceram a batalha. Verdade ou não, isso convenceu muitos cristãos. E outro motivo foi que essa união com Roma era a única maneira de acabar com as perseguições. Então a única opção sensata era aceitarem. Mas é possível que tenham se arrependido amargamente disso. Em 325 d.C., acontece o famoso concílio de Nicea, onde foram estabelecidas as bases do cristianismo, presentes até hoje, mais de 1.600 anos depois. A Bíblia, como sabemos, acabou sendo controlada por um homem. O imperador pagão Constantino. Eu achava que Constantino era cristão. De forma alguma, ele foi pagão por toda a vida, só sendo batizado no leito de morte. Constantino pode ter sido pagão a vida toda, mas era também pragmático. No ano de 325 d.C., ele decidiu unificar Roma sob uma única religião. O cristianismo estava em ascensão. Ele não queria ver seu império dividido. E para fortalecer essa nova tradição cristã, Constantino convocou um famoso encontro ecumênico, conhecido como concílio de Nicea. E nesse concílio, as várias seitas do cristianismo debateram e votaram sobre quase tudo. Desde a aceitação e rejeição de certos evangelhos até a data da Páscoa. E como seriam administrados os sacramentos, além, é claro, da imortalidade de Jesus. Lembre-se de que, naquela época, os deuses estavam em todo lugar, dando a mágica humana ao homem Jesus. Constantino o transformou em deus, mas dentro do mundo humano. E, ao mesmo tempo, tirou do jogo os deuses mais distantes. Durante o concílio, resolveram banir tudo aquilo que fosse místico e esotérico e atribuíram um outro sentido ao termo espiritual. De mais de 40 evangelhos que falavam sobre Cristo, restaram apenas 4. Os 4 que a gente conhece hoje, que são os que estão na Bíblia. Que são os 4 que retratam Jesus como sendo Deus. Os outros o apontavam como um simples homem, um grande sábio, ou mesmo um avatar. E isso não era conveniente para o controle social. O conceito de reencarnação foi totalmente banido. E grupos de cristãos, com crenças diferentes das convencionais, foram caçados. Como foi o caso dos gnósticos, que eu já tenho vídeo aqui no canal, falando sobre. Portanto, eu não vou entrar em detalhes. Nascia, assim, a Igreja Católica Romana, que controlou o mundo por muito mais de um milênio. Foi nessa época que as sociedades secretas e ordens iniciáticas cresceram e focaram em preservar a espiritualidade verdadeira. Mas o interessante é que a própria Igreja resguardou alguns conhecimentos esotéricos e se aproveitou deles. Eles apenas proibiam esses conhecimentos para a população. Então, os conhecimentos esotéricos não ficaram totalmente perdidos. Apenas começaram a ser interpretados de outra forma. E hoje, com o acesso à informação que a gente tem, eles foram redescobertos. Embora muitos cristãos ainda abominem e condenem tudo que seja esotérico. Mas, para quem se interessa, esses conhecimentos estão disponíveis. Assim como os evangelhos apócrifos. Mas só hoje, dois mil anos depois da morte de Cristo. Nesse meio tempo, muita coisa aconteceu. O cristianismo passou a ser visto como a única religião verdadeira. A única que salva. E tudo que não era cristão passou a ser chamado de paganismo. Tudo que não era cristão era pagão. Dessa forma, cada vez mais, o poder da igreja foi crescendo. E ela passou a controlar toda a espiritualidade. Além, é claro, de toda a sociedade. Mas, apenas mais tarde, a igreja domina toda a Europa. O próximo vídeo deverá ser sobre a Idade Média. Onde, aí sim, a igreja controlava tudo. Aqui, a gente vai ver apenas a fundação e o início da igreja. Um fato interessante é que, a fim de obter um controle maior sobre as práticas espirituais, se oferecendo como a única salvadora, e considerando todas as outras práticas religiosas como heresia, a igreja passou a estudar vários povos e culturas pagãs ligadas ao esoterismo. E um desses povos foram os celtas. Vários séculos antes da fundação da igreja. Vivia no oeste da Europa, vários povos organizados em várias tribos, chamados de celtas. Existem indícios deles ali, desde dois mil anos antes de Cristo. E acredita-se que eles se desenvolveram por volta de seiscentos antes de Cristo. Povos vindos de diversas regiões, se estabeleceram ali, e deram origem ao que se conhece por cultura celta. Esse povo tinha a mesma língua e a mesma mitologia, e eram uma sociedade militar, e frequentemente invadiam e saqueavam outras aldeias. Os celtas não eram exatamente um império, porque não tinham um estado centralizado. Mas mesmo assim, eles conquistavam vários territórios na Europa. E chegaram inclusive a invadir Roma, que na época ainda não era o império poderoso, que a gente viu que se tornou mais tarde. Mesmo assim, eles nunca perdoaram os celtas, e a rivalidade entre esses povos durou por séculos. O Império Romano teve dificuldade no início em expandir seu território, para o norte, exatamente por causa dos celtas, a quem eles chamavam de gauleses. Até que, no século I antes de Cristo, surge o Júlio César, que a gente já viu anteriormente como morreu. Mas, em vida, ele foi um militar brilhante, e foi quem finalmente conseguiu conquistar os territórios dos celtas, após sete longos anos de batalha. Mas aí você deve estar se perguntando, por que eu estou falando dos celtas? Por que eu voltei tão para trás assim na história? Bom, acontece que os celtas foram importantíssimos para o esoterismo ocidental. A magia popular, ou bruxaria, descende dos celtas. Mais especificamente dos druidas, que eram sacerdotes dos celtas, conhecedores de plantas e feitiços, através dos quais faziam poções. O problema é que os celtas não tinham registros, exatamente porque queriam manter seus conhecimentos mágicos e esotéricos em segredo. Quem registrou os costumes dos celtas, por incrível que pareça, foram os próprios romanos. E, mais tarde, a própria Igreja Católica tomou esses registros a fim de estudá-los e ter um maior controle sobre qualquer prática pagã. E os preservou, guardando-os em sua biblioteca. Agora, a Igreja não apenas registrou tudo isso, mas também se apoderou de vários elementos das culturas pagãs. Mas isso a gente vai ver mais para frente também. Mas então, apesar de todo o mal que a Igreja causou, alguma coisa positiva ela fez. Porque se não fosse ela, é possível que hoje a gente não conhecesse quase nada ou absolutamente nada sobre os celtas e também outros povos pagãos. A própria Wicca não existiria se a gente não soubesse nada dos celtas. Os celtas que sobreviveram após a conquista de Júlio César foram alguns para a Península Ibérica e outros se estabeleceram na Irlanda e na Escócia e, mais tarde, foram cristianizados. Por isso, sempre foi muito forte a associação que fazem desses países com a cultura celta. Então, os romanos destruíram os celtas, mas ao mesmo tempo eternizaram esse povo nas páginas da história. Eles influenciam a sociedade até hoje, não apenas no esoterismo, mas também na cultura pop. O cristianismo engoliu quase por inteiro a religião celta e começou a dominar toda a Europa. Mas, por baixo dos panos, além das sociedades secretas, vários povos antigos mantiveram suas tradições. No caso dos celtas, alguns costumes antigos começaram a ressurgir e a receber o nome de bruxaria. E isso causou muitos problemas nos séculos que viriam pela frente, principalmente na Idade Média, que será o assunto do próximo vídeo. Bom, deixem seu like, compartilhem o vídeo e até o próximo capítulo. Gratidão! 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 Obrigado.